Olá, bem-vindo para mais um programa de saúde. Hoje nós vamos mostrar para você como preparar dois tipos de colírio para os olhos que você poderá usar em casos de inflamação ou de ter uma irritação ou corpo estranho no olho. Isso é muito útil em epidemias de conjuntivite, por exemplo. Nós temos dois ingredientes aqui, o carvão e também a linhaça, tanto a dourada como a marronzinha, não importa. Nós vamos misturar uma colherzinha de chá do carvão em um copo com água e deixar esse copo com água por aproximadamente duas, três horas paradinho, quietinho. Dessa forma as partículas maiores do carvão vão se assentar. E então você pode usar uma seringa sem agulha e retirar desse líquido. Você pode observar que essa água está quase transparente. E então você coloca duas, três gotas no olho afetado a cada quatro a seis horas. E você pode deixar a seringa na geladeira guardada, porque dessa forma, por o líquido estar refrigerado, também dá um alívio adicional ao olho inflamado. Outra opção que você tem é então usar a linhaça. nós fervemos a linhaça, a quantidade de meia colher de sopa da linhaça em meio copo de água. Mas você precisa coar imediatamente, enquanto ainda está quente, porque senão você não consegue mais separar a linhaça da sua gelatina. Você vai ver isso agora, porque o líquido já está frio. Então perceba que praticamente não está havendo possibilidade aqui de fazer essa coagem. Mesmo assim ainda podemos aproveitar um pouquinho do líquido. você observa que está bastante gelatinoso. E se isso é aproveitado enquanto ainda quente, você tem uma ótima solução aqui. Então você acrescenta um pouquinho de sal, talvez um quarto de colher, e você novamente usa a seringa, onde você vai colocar essa solução gelatinosa salina. E você vai de novo pingar algumas gotas, duas, três gotas nos olhos, ou no olho afetado, a cada quatro a seis horas, até melhorar a inflamação. Com essa aqui da linhaça é bom repeti-la, fazer uma nova solução a cada dia. Com a solução do carvão você não precisa, pode usar a mesma durante todo o período de tratamento. E se você tiver cuidado com a higiene, também poderá usar a mesma solução para vários membros da família que estejam com a inflamação. Muito bem, espero que tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever um e-mail para saúde arroba terceiro anjo ponto com. Muito obrigada e que Deus abençoe você.